Onde é que eu vi? Eu acho que foi alguém no chat que falou. Bethesda, Indiana Jones. Ele mesmo, Indiana Jones, é isso aí. Indiana Jones, Indiana Jones, Lucas Filming. Vamos lá, vamos lá, agora quero ver. Você está fazendo o Indiana Jones? Aí, aí, aí. Eu gosto de deixar isso. Vai ser legal. Cadê o Harrison? Harrison, o que você vai fazer? Falta que é em primeira pessoa, né? Aí, aí. A música vai pegar muito, né? Isso é Totó mais aninho. Ah, isso é muito legal. A discovery that can change the world. Assim, pra quem é fã dos filmes. O Harold Harrison, rapaziada. É o Harrison, não dá. Que, aliás, era um baita-homem, nessa época. Pois é. Opa, não, 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 não. Coitado, ele ainda é um baita-homem. Não, agora está meio, está meio águo, né? A idade chega para todos, mas ainda é um homem. Sim. Você vai ter um círculo perfeito. Sim. O grande círculo. O grande círculo. É, o nome do jogo é esse, The Great Círculo. Olha, vai ter o lapinha e o negocinho indo, né? É muito Indiana Jones isso. Vai ter nazistas, né? É, sempre tem. A gente tem que matar os nazistas. No jogo, cara. Pega a pedra. Pau vai comer, hein? É, é nazista mesmo. O cara pegou o negócio, mano. Que vacilo. Pau, cara. Pau. Pau. Pau, cara. Pau ou para trás dela. O que é o que é o que é? O que é o que é? Você ouviu de medo de medo de crescer? Quem é o que é? Sim! Eu tenho isso. Eu perdi a luta do que o que eu sou, mesmo que minha mente estava se caindo cada passo de caminho. Por causa de um conceito, os americanos nunca vão entender. Devotion. Total e absoluto, devotion para a terra de pais. Você não tem um objetivo. O que você tem, são seus estúpidos americanos. Choo choo! Choo choo! Ha 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 ha! Você riu e dança, celebrando sua própria idiota e a bebida de pés que você chamou beer! Eu vou andar... ...through o fogo para os homens de terra. Dê-me essa stone. Agora! Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu vou procurar seu corpo para fazer isso! Espere! 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 Dê-me essa stone. Gino. Ela deu uma granada pro cara. Sempre tem uma companheira, né? Sim. Além de cair de uma granada... Temos que sair daqui. É. É. Aquele cara... ...eu acho que morreu. Sempre acontece isso aí. Eu acho que ele morreu. Espere! 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 Os animais aí são muito idiotas, mano. Não são um zumbecil. Aí, Rocha. Toma. Nossa, na boca. Vai ficar ligeiro. Jones! Jones! Cara, que generoso trailer. É. Uma parte do jogo. Aí, tinha que ter a música, né? Aham, o Gameplay. Vocês viram os sons da empurrada? Aham. Bater um cara com banho. Ah, muito foda, cara. Ah, muito foda, mano. Esse jogo tá muito com o look and feel dos filmes, sabe? Muito, muito. Olha lá. A pedra. A pedra. É a bola, é a bola. É a bola, é. Nossa, era a bola. Cara, mas me pega. Tem que ler, né? Pode ter uma galera aí não gostando tanto do visual, mas me pega porque em Jenna Jones tem o Harrison Ford, tem a atmosfera dos filmes, porra, do caralho. Os filmes são tão bons. Tirando os dois últimos. Do caralho, do caralho. Os filmes são muito bons. Os três primeiros, nossa, é uma relíquia do cinema. E é Spielberg, né? Steven Spielberg com o George Lucas.